A galera fala, boa tarde meus amigos Júnior e Cesar Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone de parceiro Massa demais Opa, agora eu estou aí Vamos lá, vamos lá, isso aí A gente vai se adaptando, a gente vai falando Ao vivo é assim mesmo, né Paulo? Ao vivo é assim mesmo, diz que quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, rapaz Agora eu consegui ajustar tudo aqui, rapaz Eu não trabalho com esse microfone aí, eu só trabalho com esse aqui Eu não consigo trabalhar com dois Gente, é o seguinte Gente, vai ter hoje à noite Lá no Boteco, Júnior e Cesar O que o pessoal pode esperar de Júnior e Cesar lá no Boteco hoje à noite? Rapaz, dois homens de 1,90m Surfista, malhados Malhados, bronzeados Não, mas eu queria que você tocasse um pouquinho aí Do que mais ou menos que vocês vão cantar lá Hoje à noite, diz aí, toca aí pra nós Vai pra nós aqui, ó Como é que eu deixo ela de lado Se ela é do tempo do meu bolso em um quadrado Juntava os troco pra tomar chupa e gelado E pra chegar no nível dela Tem que comer comigo, muito pouco volta dela Como eu deixo ela de lado Se ela é do tempo do meu bolso em um quadrado Juntava os troco pra tomar chupa e gelado E pra chegar no nível dela Tem que comer comigo, muito pouco volta dela Como eu deixo ela de lado Como eu deixo ela de lado Oh, trembão Isso é muito bom Isso é bom demais, cara Diz uma coisa pra mim Isso aí a noite inteira vai ser então Hoje à noite? Cara, é um pouquinho do som que a gente faz, né? Porque essa nossa música trabalha Igualzinho Quadrado chama E a gente tá muito feliz com o resultado Que ela vem tendo em tanto Em plataformas digitais, internet De rádio também Então é uma música Cada dia ela vem crescendo É uma música que tá sendo um divisor de águas Pra gente no nosso caminho Inclusive o pessoal tem pedido, viu? Tem pedido Tem pedido aqui na massa E a gente fica tão feliz, cara A gente fica contente em receber vocês aqui Que já são pessoas conhecidas Pessoas que já estão aí já no meio artístico Já não são mais assim Pessoas, ah, quem são? Não, vocês já estão no meio já tranquilos E quero saber como é que vai ser a noite com a galera lá Vai ter, por exemplo, vai ter essas músicas aí Vai ter outros estilos também Ou só sertanejo? Cara, a gente procura fazer um show assim 90% sertanejo mesmo, né? Sim Agora a gente coloca um funkzinho também Um pop Então é uma aventurada pra galera A gente faz um modão sertanejo Quem sabe faz alguma coisa internacional Se tiver um pedido, por exemplo, lá o pessoal pedir Rapaz, se a gente souber, a gente faz Na hora? É? Na hora? Na hora? Na hora, tem A gente gosta muito disso de fazer coisa no improviso Não improviso O pessoal pedir, a gente sabe ali Faz um modão, faz um boate azul Coisa boa Tudo certo Vocês são natural da onde os dois? O Júnior? Júnior e César Eu nasci em Liberato Salsano no Rio Grande do Sul E o César em Constantino Os dois são gaúchos Os dois gaúchos Hoje morando em São Paulo Hoje em São Paulo, capital E nós estamos recebendo também o produtor dos dois que está aqui Douglas O Douglas, que está lá quietinho no cantinho Mas está aí, que é o meu produtor E o Edu também, do Dacasa, está com a gente Pessoal do Boteco Do Dacasa, do Boteco, pelo amor de Deus, Paulão Do Boteco, está aí com a gente Edu Edu, rola o ingresso para mim hoje lá Ou depois dessa, esquece? Depois dessa, vou ter que pensar Meu amigo Edu, está aí com a gente também Então está bom Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui A gente pede que vocês voltem aqui Que vocês participem Mais vezes aqui Com o maior prazer Com a gente na massa E convida o pessoal hoje para hoje à noite, então Galera de Chapecó e região Todo mundo convidado para chegar junto com a gente Na nossa estreia aqui no Boteco em Chapecó Primeira vez E hoje promete, né? Camarotos esgotados Enfim, está bacana demais Primeiro lote esgotado também Graças a Deus, a gente está super feliz E todo mundo convidado De chegar pela primeira vez aqui no Boteco E ver a casa cheia Então vai ser festa massa Vocês podem esperar a melhor do sertanejo ali Além de, claro, as músicas do nosso DVD Que a galera já está conhecendo Como você falou aí Então tem muito sucesso aí Então a galera pode ir conferir Que não vai se arrepender Que hora que vai ser lá o... 23 horas 23 horas A galera pode chegar para ir aquecendo Para tomar uma Chegar antes para o esquenta Para tomar uma caipirinha, né? Um trenzinho antes, né? O que que tem lá para tomar, Edu? Ah, vários Uns drinkzinhos doces, né? Os drinkzinhos doces pegam, né? É, cara Então dá uma terminadinha aí Na nossa trilha ali Então aí Mais um pouquinho Mais uma das nossas Das consumas aqui, ó Obrigado, massa, FM Obrigado, Paulo Tamo junto Valeu, Júnior e licença E das duas Ou você me assume Eu fico com a saudade E pagar pra ver Viver contra Fazer choque de realidade Assume logo Antes que seja tarde Muito obrigado, galera Valeu!